Vocês devem estar estranhando por que eu estou sentado na cadeira do prefeito. É que eu resolvi chegar cedo porque, na verdade, eu estou muito ansioso com essa entrevista. Caras, falando em cadeira, bota conforto nisso, né? Eu já até me imagino aqui, dando umas ordens aqui, deco de prefeito. Ranolfo, compra 35 viaturas para segurança, mas tem que ser daquelas grandes, hein? Rosa, zera logo essa fila de atendimento. Shane, como está a limpeza da va... Então, como prometido, hoje nós vamos conversar com a autoridade máxima do município de Canoas, o senhor prefeito Busato. Tudo bem, prefeito? Que bom, André. Primeiramente, como tem sido o desafio de ser prefeito nesses 12 primeiros meses de mandato? Olha, muitas emoções, né? A equipe que a gente escolheu, o secretariado, todo ele correspondeu. Foi um ano que a gente aprendeu muita coisa também. E eu acho que resolvemos alguns problemas bem interessantes de Canoas aí, que eu acho que vai ficar para a história depois. E nesses 12 meses de mandato, o que mais tirou o sono do senhor? Olha, Deco, eu acho que o problema mais preocupante nesses 12 meses foi a questão da saúde. Nós encontramos aí uma fila de 153 mil pessoas esperando o atendimento desde 2012. E muitas pessoas com a saúde gravemente afetada. Nós tivemos casos aí que se nós não tivéssemos atendido, talvez as pessoas não estivessem vivas hoje. Então, agora eu vou pedir para o senhor citar três ações do governo que mais lhe enchem de orgulho. Mas só três, viu, prefeito? Eu acho que uma das que mais nos deu orgulho foi a questão da segurança. Nós tivemos um enfrentamento muito forte através do secretário Ranolfo. Ele fez um enfrentamento com mais de 60 ações integradas aqui no município. E nós reduzimos todos os índices de criminalidade. Inclusive, latrocínio foi zero. Nenhum latrocínio no ano de 2017. E nós vamos encerrar o ano, ou iniciar o ano de 2018, com a compra das 35 viaturas, que vai dar um reforço bastante significativo aqui na cidade. A segunda ação que me deixou bastante orgulhoso foi o Prefeitura Mais Perto. Uma ação que nós remodelamos ela e a gente vai para dentro do bairro, para dentro de uma escola, reforma a escola, aplicamos ali mais de 150 mil. Na verdade, nenhuma delas foi 150 mil, foi mais do que isso que nós aplicamos. E a gente deixa uma herança para aquela comunidade que foi ali para a escola. Então, a educação, além disso, a criação das vagas na educação infantil. Além dessa ação do Prefeitura Mais Perto, nós tivemos o Canoas Mãos à Obra, que é uma ação onde nós chegamos a 70% das escolas, fazendo melhorias. Nós investimos durante o ano de 2017 mais de 7 milhões. Então, foi uma ação também que nos deixou bastante satisfeitos. E, por último, eu acho que esse foi talvez o programa que mais investimentos nós fizemos, mais trabalho nos deu, que foi a questão do combate aos alagamentos. Ainda há muito a fazer. Claro, alguns bairros nós não conseguimos chegar ainda, como Niterói, aqui no próprio centro nós tivemos algumas zonas onde teve enxurrada, não alagamento. Mas o bairro Matias Velho, que era o bairro mais atingido, nós conseguimos, eu acho que dá um bom resultado ali. Com investimentos na Vala da Curitiba, investimento em canalizações, boca de lobo. Foram mais de 22 mil bocas de lobo que nós fizemos limpeza durante o ano de 2017. Agora, mudando de assunto, prefeito, eu vi ali que o senhor tem uma foto dos seus dois netinhos na sua mesa. O senhor se considera um vô coruja? Muito coruja. Bom, qual é o vô que não é coruja, né? Eu acho que o vô é o pai com doçura. A gente não tem grandes obrigações na educação dos netos, pelo contrário, a meta da gente é deseducar, né? Mas o neto é tudo de bom. Eu tenho um casalzinho de netos aí que são a minha paixão. Então, para encerrar, eu vou deixar o microfone com o senhor, para o senhor dar um abraço para os amigos que estão em casa agora, né? Bom, eu quero desejar a todo o Canoense um ano de 2018 maravilhoso. Nós ainda temos muitas coisas a fazer. Eu espero que vocês tenham a compreensão e a paciência de saber que a gente está tentando fazer o melhor. Nós estamos dando o melhor de nós para todos vocês. Um bom 2018 a todos vocês e para ti também, Dek. Obrigado, prefeito. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.